E aí, boa tarde galera, são 15 horas de dia 9 de fevereiro de 2015 Estamos aqui já próximo a Jacobesco do estado de São Paulo, uma avenida importante aí da região Aqui é o município de Mauá, estamos quase chegando próximo ao cliente aí Na minha opinião, é um dos piores lugares de treca que eu já fiz dentro desse emprego O lugar é muito ruim, muito ruim mesmo, sabe? Tem que fazer umas manobras lá que é um milagre Vai entrar, até não é tanto, mas assim ainda é ruim Agora pra sair lá, você tem que se dobrar em 10 Porque é muito ruim É, o portão fica enviesado, em 6, sabe? Olha, é super complicado pra entrar lá Com carreta é complicado Ainda mais carreta vanderleia Ela gira pouco, então é muito ruim, muito ruim mesmo Mas vamos lá né, já entrei várias vezes Vamos de novo, tem que ter paciência, devagarinho Aqui logo vai pra mega avenida Sapupempa Tem as comunidades aqui Periferia Periferia de São Paulo aí, da de Mauá, dessa região aí Eu não vou chegar a pegar bem a Jacopês, vou ao próximo Vou entrar antes Aqui se for reto, sai lá na Ayrton Senna também No sentido Rio de Janeiro Antes de terminarem o Rodo Anel, o prolongamento lá do Rodo Anel Tivemos um lote ali E a gente passava por aqui Porque era o horário da restrição dos caminhões ali De tarde, de manhã a gente usava isso aqui Mas era pervia De caminhão aqui Olha aí o tamanho do buraco Agora tá mais aliviado né Porque os caminhões vão tudo por lá Mas é É uma via de bastante Movimento O ar tá Tá cinza e grafite São Paulo é a única cidade que você consegue ver a cor do ar Hoje por exemplo tá cinza e grafite A região é muita poluição Esse trecho aqui De noite é muito perigoso Na verdade todo trecho Que rodeia São Paulo É perigoso pra carga, pra caminhão Pra qualquer um Só que Não generalizando todas as pessoas que moram nessas comunidades Mas existe muitos Doitias que se escondem no meio dessas Dessas comunidades E no meio das pessoas boas E... Vagabundo mesmo Malaco Daí ataca os caminhões Os motoristas Jogam pedra Isso aí todo mundo tá cansado de saber e de ouvir nos jornais Estragando às vezes A região Onde tem pessoas boas Não tem uma via que não tem quase acostamento É muito... Bastante complicado parar por aqui de noite Só no impossível mesmo É bom passar direto Não se aconselha parar por essas regiões aí E virar pra qualquer verificação O negócio é ó... Passar fora se tiver que passar por aqui O meu amigo Mauro Rodrigues aí Quem é o Diga, né Mauro? Conhece toda a região aí Conhece esses trechos aí Sabe que a região ali é perigosa Tem uma galera aí que mora por aí Tem um companheiro que falou um dia aí pra mim Na hora que eu viesse por aqui Era pra dar um salve pra ele e tal No horário de café da tarde Mas o caboclo já... Deve tá offline Deve tá offline, né? Então, galera Eu vou por aqui, né? Eu vou pegar... Mas adianta ali a... Avenida Piraporinha Vamos chegar lá no cliente lá O lixinho aqui é... Não é ruim de chegar lá com o caminhão É bom Não é tão complicado Tem tanto transo Mas é... O cliente mesmo A entrada do cliente é chata Muito ruim Aqui é a região de São Mateus Itaquara Ali nós vamos pegar... Uma avenida ali Tem Piraporinha Aí também passa ali por cima Ali passa a Aricanduba Avenida Aricanduba Se eu não estiver enganado Então, ó... Aqui eu vou pegar, ó... É a avenida... É a avenida de Aricanduba É a avenida de Aricanduba É a avenida de Aricanduba A avenida de Aricanduba Acaba derrubando carne Com o top Bem subido Bem forte É a avenida de Aricanduba 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 Então, agora nós vamos passar, né? Só onde? Segura sexta Às seis às nove Acho que está... Estou dentro dali Pelo menos aqui Tem a placa ali, né? Fazer entrega nessas áreas Assim, rapaz Com carreta Olha, é uma aventura, viu? Não é fácil, não Tem que ter a tensão Redobrada Cuidado É tudo muito rápido Acontece as coisas muito rápido Movimento grande O carro para assim, ó Não nada, mano Venta, não nada Tem que andar 20 por hora 30 por hora Ah, potência Vamos caminhão Caminhão Motor, motor Olha só Para vocês verem Não é um veículo Pequeno, né? É muito grande As pistas estão estreitas Tem que cuidar Para não pegar fio Não pegar poste Não pegar placa Tem que ir para o pedal Em cima da faixa Que é muito estreita Vai passar um ateu Cheio de radares Pedestres distraídos Ele está ligado Ligado, ligado, ligado Ligado o tempo todo Mas fica muito tenso Olha o movimento A pessoa aí As três quartos Fazendo entrega Olha o chevetinho Bonito Tinha um desses Dessa cor Olha só Bem complicado 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 Eles não Não dão o mínimo De chance Para caminhão Tenho certeza Que se você Encostar em alguém Bater em alguém Você vai ser Vai ser culpado Vai ser condenado Então Antes que dê Qualquer tipo de EBO aí Vem devagar Álcool 189 Gasolina 289 Porra Botei ontem É 13,30 Gasolina Rapaz Só que eles não vendem No galão Até tem uma vez Comprar e não vendem não São Paulo Eles não vendem Gasolina no galão Porque eles pensam Que é para queimar ônibus Proibido Nessa câmera Que filma assim O cara pode perder A bandeira do poço Aí Então aqui Eu vou sair À direita Aqui Para fazer a conversão E vou virar para lá Para a esquerda Depois Esses rios Esses morra Que andam por aí É tudo Canal de merda Você não vê um rio Que presta Depois Depois O povo reclama Que não está acabando A água do mundo É óbvio Que está acabando Só que está acabando Com os rios Vou parar aqui Um pouco antes Porque se eu for para frente Tem um carro ali Ele vai querer se enfiar Aqui ó No meio Então tem que usar Uma estratégia Já cansei de vir aqui Abrir ali ó Para poder Mear Os carros Vão entrar tudo aqui ó No lado esquerdo Você Se atrapalha todinho Você não quer saber não Quem quer ficar atrás De caminhão De cidade não Os caras passam Por baixo Por cima Pelo lado Qualquer jeito Vai por baixo Não ninguém quer ficar Atrás Não ninguém fica não É complicado Entrega Algum carreira De cidade Olha É É ruim demais Viu Mas Missão dada Missão cumprida Tem que levar Esse cliente aqui É o pior lugar que tem Para entregar A manobra ali Muito chato Para sair principalmente Tem que sair Tem que sair Um zigue-zague De ré E com Espaço reduzido Dos dois lados Fica isso aqui ó Você tem que fazer Um zigue-zague Esse ônibus furou o sinaleiro Ó Entendeu Vem virar e furou o sinal Irresponsável Ó Não tem passageiro Isso aí é imperdoável Esse cara faz a faixa Desse probir Vai ter cada cratero Cada buraco Na faixa Não é fácil não Ó O cara ultrapassando Na curva Sem visão Não tá nem aí ó Se ele der falta de respeito Para si próprio A pessoa tem que ter consciência São vidas que tem no trânsito A pessoa tem que Respeitar A si próprio Não aos outros São segundos Insignificantes Que podem mudar Toda a vida da pessoa Bom toque aqui Em curva Bem forte O outro parado Ali no meio da pista Tranquilo Travando Tô nem aí ó A gente que tem que se defender E cuidar dos outros Vou encostar ele um pouco antes Aí eu vou levar a nota A entrada nesse cliente aqui Eu vou ver se eu consigo filmar Mas é muito ruim Ruim demais A manobra ali é chata Para entrar não é tanque Mas para sair Ainda bem que para sair É vazio Porque se fosse carregado Você quebrava todos os eixos Agora rapaz Não dá para parar E estacionar aqui Fizeram a ciclobia Ficou bem complicada Como é que eu vou fazer Rapaz O cliente aqui É só que eu vou fazer Aqui é bravo Antes a gente deixava estacionado ali agora Agora vai ter que aproveitar direto Estacionar Tem muito ruim, tem uma sacada lá ainda Onde pega o pico da carreta Lá na guarita do bar Tem que tirar os carros também Onde pega o pico da carreta Onde pega o pico da carreta Onde pega o pico da carreta do bar 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 Onde pega a carreta do bar Onde pega o pico da 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 carreta do bar Onde pega o Bico da carreta do bar O cara tá vendo que eu tô dando sinal de pisco, o cara vem entrando, rapaz. O povo ignorante, rapaz, como que pode? Mensagem recebida. Tem uma árvore ali, rapaz, bem complicado, rapaz. Tem que entrar. 34 toneladas, fazendo essas manobras imensas quebradas aí, ó. É, é o osso, né? Acho que agora eu vou virar aqui, na outra, né? Me ajuda aí, meu povo. Tu perdido aí. Fico na outra, na outra. Mas, meu centro de direção é uma porcaria. Vou aqui, daí eu fico na subida. Na hora que ele chamar, eu vou lá em cima, faço a montatória. O bastamento tá mais preto do que eu. Olha o tamanho da subida, pensa. Tchau, 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 tchau. Olha as flores que é bonita Acha um lugar lá pra cima Pra você ficar bem desse jeito O cara fala Acha um lugar onde hein Por que me lascar Onde é que eu vou achar um lugar pra ficar Vaga aqui é de ouro Nem tem lugar pra ficar Fala de beijamada mesmo Vou deixar lá em cima Tá ótimo que ele tem uma beirada Tem que ficar aqui viu Já vou deixar ele ligar Deixa atrás desse baú aqui Vai dar certinho Vai dar bem certinho Vai que é tua Tá aqui sem ver placa Vai minha filha Vai minha filha A tua escola É a preferência dela Tá na mutatória Vai pô Vai que fica na dúvida Se sabe se vai Se fica Se fica Se vai Meu Deus do céu Vai fazer essas manobras aqui Olha Eu recomendo o pílico eixo da carreta Pneu de carreta Ave Maria Olha lá Gente que o pneu torce Jesus Tá pegou Derrubar toda a carga Viu Gente assim Olha Não é fácil Aqui tem término Aqui Então daqui pra cá Vou sensacional Vai dar bem certinho Minha vaga Vem no osso Agora eu quero que venha chamar Se ele quiser Tá logo Valeu galera Até depois Vem no osso